O Senhor disse a Josué, esse dia começarei a lhe agradecer, perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Vamos orar o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós não viemos aqui, meu Pai, por querer, nós viemos para ouvir Tua Palavra, para sentir Tua presença. Nós viemos para aprender mais do Senhor, meu Pai. O que eu chamo é o meu Pai, está sempre o meu Pai conosco. E eu sei, meu Pai, que Deus vai brindar uma forma de vontade. Em nome de Jesus. Esse versículo que nós lemos, foi o seu primeiro chamado Josué. E uma certa madrugada, Deus falou com Josué. E ele tirou as sandálias para falar com Jesus. E tirar as sandálias na Bíblia, significa abrir mão de tudo daqui da terra para falar com Deus. Porque nós temos que nos entregar em livros para Deus, para Deus nos receber. Aleluia! E a Bíblia vai falar que Deus disse a ele que ele teria que passar por uma cidade chamada Jericó. E quando ele estava indo para Jericó, para chegar em Jericó, ele tinha que passar pelo Jordão. O Jordão era o rio mais sujo da época. Mas a Bíblia vai falar que o Jordão significa humilhação. Glória! E a Bíblia vai falar que Deus havia mandado que a Arca de Aliança passasse na frente. E ele obedeceu ao Senhor. Glória! Aleluia! Aleluia! Por que que Deus mandou a Arca de Aliança aí na frente? Por que? A Arca de Aliança significa a presença de Deus. E onde a presença de Deus está, há milagre! Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Onde a presença de Deus habita, Deus está no meio. Glória! Aleluia! E a Bíblia vai falar que ele obedeceu. E as águas do rio pararam de passar. As correntezas pararam. E montou-se em um montão muito grande. Em um montão muito grande. E todo o povo de Israel passou. E a Bíblia vai falar que quando ele estava indo para Jericó, quando ele chegou em Jericó, a Bíblia vai falar que Deus havia mandado para ele pegar também o chão de canela e tocar sete vezes. Aleluia! E eles rudeuam a cidade sete vezes tocando. E na sétima vez a muralha caindo. E a muralha quase alcançava o céu. Ela tinha mais de sete metros de altura. Aleluia! Mas na Bíblia eu vou falar que quando a gente se humilha, Deus nos exalta. Aleluia! Sempre que a gente abre mão de tudo daqui da terra para ir falar com Deus, Deus nos exalta. Porque a gente está abrindo mão de tudo para falar com o Senhor dos Exércitos. Aleluia! 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 E a Bíblia vai falar que Josué ele abriu mão de tudo. Ele se humilhou para falar com Deus. Aleluia! Hoje é noite você se humilhar. Hoje é noite você falar com Deus e dizer que Ele é santo e maravilhoso. Aleluia! 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 E a Bíblia vai falar que aquilo que está te impedindo de buscar Ele, Deus vai tirar a sua frente. para você proceder. O cada vez você vai olhar para o lado e para o outro e as pessoas vão estar querendo fazer você parar. E você vai olhar para trás e vai ver as provas. Mas se você olhar para frente você vai ver a muralha e você vai ficar sem ir. Mas nós estamos te falando que se você se humilhar é o único caminho para a sua vida nessa noite. Aleluia! 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 E a Bíblia vai falar que Josué quando ele foi passar no Jordão ele obedeceu ao Senhor nos que ser temente ao Senhor para passarmos essa prova. Aleluia! 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 E a Bíblia vai falar que quando ele obedece quando a gente obedece ao Senhor Deus sai a gente algo grande. porque Deus pega do pequeno e bota para o maior. Deus pega o que não vale nada e bota para ser exaltado. Aleluia! Porque não importa se a pessoa é pequena se ela é grande não importa se ela é pequena o que importa é se ele adora é o nome do Senhor e a Bíblia vai falar que temos que ser também que é Deus aleluia! para passar a prova porque quando a gente glorifica ele quando a gente exalta ele muralha não consegue ficar de pé quando a gente adora o nome do Senhor a voz dele fala mais alta do que a muralha quando a gente glorifica ele o poder de Deus faz a muralha cair porque a muralha é mais fraca que o Senhor é pequena muito mais pequena do que o nosso Deus que é grande aleluia! que maravilha Deus! e o Rio também não pode pedir de a gente adorar ele porque a Bíblia é foda que quem adora adora ele em todo o momento aleluia! a muralha a muralha não vai pedir um adorador de adorar a palma não vai pedir um adorador de adorar o Rio não vai pedir um adorador de adorar porque ele adora o Senhor e se você mesmo adorou ele nesta noite a muralha vai cair aleluia! 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 se você quem adora o nome do Senhor esse dia é maravilhoso aleluia! 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 que é só a gente ter fé só a gente se humilhar que Deus está falando você está se humilhando e eu estou preparando para a sua vida porque eu estou te levantando aleluia! se você se humilhar eu vou pegar você e vou botar você para cima eu vou te exaltar porque você está se humilhando perante de mim e se você se humilha Deus exalta é como se você estivesse descendo e Deus está falando você está subindo aleluia! e a Bíblia vai falar que quando a gente se humilha quando a gente está adorando a Ele Deus está te falando continua continua adora! adora! porque você pode ser pequeno mas na vida real na comunhão com Deus você pode ser pequeno mas Deus está falando você é pequeno mas pra mim você é o maior de todo mundo aleluia! glória a Deus! e a Bíblia vai falar que se o homem orar se o homem ter fé no Senhor a prova a luta a adversidade vai ficar pra trás porque quando o homem tem fé no Senhor ele passa a prova sem ver ela aleluia! e a Bíblia vai falar que se humilhá-los se a gente se humilhar perante Deus a murelha que está na nossa frente aquilo que nos cerca vai cair porque a presença do Senhor é na frente de tudo aleluia! e a Bíblia vai falar que quando a felicidade do Senhor é presente há milagre e onde há milagre Deus habita no meio e onde Deus está ninguém consegue sair do jeito que entrou todo mundo está glorificado todo mundo está alegre e o campeonato é do maior a vida no meio de nós aleluia! aleluia! meu Deus! talvez você entrou aqui do jeito que eu não sei mas eu já sei eu já imagino como você vai sair desse dia eu sei que você vai sair alegre cheio do poder de Deus aleluia! talvez você pode tentar daqui deixe mas eu só sei de uma coisa você vai sair glorificando porque Deus vai te alegrar nessa noite que eu já senti a presença dele glorifica mais ao Senhor dá uma glória forte pra Deus nessa noite aleluia! e a Bíblia vai falar que quando a gente está adorando ao Senhor sempre que a gente está glorificando ao Senhor a glória vai a glória e sete na Bíblia significa perfeição aleluia! se você está adorando ao nome do Senhor nessa noite com perfeição Deus está te dizendo vou preparar a sua vida também com perfeição aleluia! aleluia! porque Deus fez a terra com perfeição pra gente morar a gente tem que adorar Ele com perfeição aleluia! aleluia! glória a Deus e a Bíblia vai falar que sempre que a gente está adorando a Ele com a perfeição sempre que a gente está sentindo a presença dEle Deus está dizendo continua glorificando porque o que eu tenho pra você não é coisa pequena coisa grande continua glorificando porque tudo o que já aconteceu na sua vida não é nem metade não é o começo do que Deus tem pra você se você continuar adorando a Ele aleluia! e a Bíblia vai falar que a gente tem que se humilhar perante o Senhor aleluia! talvez você entrou aqui dizem mas eu sei que se você tirar sandálias perante o Senhor se você se humilhar perante o Senhor se você abrir mão de tudo aqui na terra pra vir aqui na igreja e falar com o Senhor com santidade com Ele você vai sair transformado na presença dEle aleluia! hoje é dia que você abrir mão e adorar o nome do Senhor hoje é dia que você com Ele ficar no nome do Senhor e falar que tudo que você já passou não é nada porque o que Deus tem pra você é grande aleluia! 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 com santidade e aí tá cheio de Deus eu estou passando na sua casa falando com você eu estou passando na sua casa deixando um recado falando aleluia! aleluia! eu ainda tenho muitas coisas pra você aleluia! aleluia! se você adorar o nome do Senhor com santidade a Ele aleluia! Deus 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 está na sua casa enquanto você está aqui na casa de Deus Deus está na sua casa está operando um milagre aleluia! o nome é Deus enquanto você está sentindo a presença de Deus aqui Deus está na sua casa operando um milagre enquanto você está adorando o Senhor aqui outra pessoa está adorando o Senhor lá porque toda vez que a gente está glorificando o Senhor outra pessoa também está ligada não ganhou pra adorar Ele aleluia! e aí me virou pra falar que se a gente glorificar se a gente adorar Ele não há nada que possa impedir a gente adorar Ele